Hoje nós estamos com um caso aqui de cólica renal. Cólica renal é comum, tanto nos homens como nas mulheres, principalmente na época da estação verão, que aumenta o número de casos de cólica renal. Normalmente a cólica renal tem vários sintomas, mas a principal dela é dor. Começa uma dor lombar, tipo uma cólica, que não melhora com nenhuma posição, às vezes a pessoa fica deitada, em pé, sentada, não melhora, a dor continua a mesma coisa. Por isso que nós diferenciamos essa característica da dor com a dor lombar, com a dor da coluna, porque às vezes a coluna, quando a pessoa sente, apesar que a coluna não tem cólica, mas ela melhora com certas posições. Então ela começa com a cólica, que irradia para baixo, normalmente para a região inguinal. No caso do homem, ela pode até atingir o testículo do lado da dor. No caso que nós estamos aqui hoje, nós estamos com um caso de cólica renal esquerda, que o paciente do sexo masculino, aproximadamente 25, 25 anos de idade, começou com a dor, de repente, uma dor cólica do lado lombar e ela se irradiou para baixo. Então a anamnese dele, a história é isso aí. Você tem dor para urinar? Só quando corta a urina tem dor. Dor. A urina mudou de cor, tem sangue na urina, mau cheiro. Também não. Não, né? Então começou de repente do lado esquerdo. Exatamente. É a primeira vez que você tem essa dor? Não, já é a segunda já. Já é a segunda vez. A primeira vez foi desse mesmo lado? Foi desse mesmo lado. E na época você chegou a fazer algum exame, procurou o médico para saber? Procurou o médico. Fez algum exame para ver? Fez exame. Tração, raio-x. Fiz exame de ultrassom, engachou o coágulo pequeno e tratou. Isso faz quanto tempo? Já faz um ano já. Um ano. E você acompanhou depois? Não. Acabou a dor? Acabou. Você sumiu? Acabou. Acabou, né? É, normalmente nós temos que tomar muito cuidado com esses casos, às vezes o paciente aparece com o cálculo pequeno, né? E toma o medicamento melhor. E ele não faz o acompanhamento, porque quando ele volta, às vezes o cálculo já está bem grande e pode até paralisar a função renal. Nós já tive a oportunidade de pegar vários casos, tá? Não é o nosso caso aqui, mas alguns casos que a pessoa desaparecer durante 5, 10 anos e retornar. Quando ele retorna, o rim dele está sem função, tá? Está aumentado de volume e perdeu totalmente a função. E infelizmente não tinha o que fazer, a não ser a cirurgia para retirada do rim, que é a nefretomia. Então, no caso aqui, está claro, está característico a dor dele. Nós vamos fazer um ultração para ver como que está, tá? Então, nós vamos lá fazer um ultração para ele. Primeiro a gente começa, porque quando tem problema renal, normalmente a gente faz dos dois rins, não só de um só, não. Então, a gente começa normalmente com o rim sadio, tá? Que é um rim que ele não tem reclamação. Agora, quando ele está reclamando dos dois, aí não tem jeito. Aí pode começar com qualquer um. Então, aí respira fundo e segura. Então, aqui eu vou congelar a imagem. Vocês estão vendo o rim em forma de um grão de feijão. Você vê a parte funcional interna. A gente não visualiza nenhuma calcificação, tá? Nenhuma calcificação. Aparentemente é um rim normal. Não tem cálculo, não tem nada não, tá? Nós vamos mudar de ângulo. Respira fundo, respira fundo de novo e segura. Tá? Vocês vejam quando a gente muda de ângulo, como ele se abre. E com essa abertura você pode visualizar exatamente se tem alguma calcificação, se tem algum cálculo. Então, você vê que é um rim normal. Por isso que é muito importante toda pessoa tomar uma média de dois, três litros de água por dia. Então, vocês veem que... Por quê? Porque tomando líquido ele vai forçar a urinar mais. E, inclusive, quando os cálculos começam a se formar na forma de areia, cristais, ele vai expelindo naturalmente na urina. Vamos ver agora o outro lado. Pode virar para o meu lado. Isso. Respira fundo. E segura. Febre você não chegou a ter não, né? Bem pouquinho. Um pouquinho. Aqui a gente vê na imagem, vocês observam que o rim dele está aumentado de volume. Está aumentado de volume e a gente vê uma calcificação aqui. Está uma calcificação que sugere o cálculo renal. Respira de novo. A imagem se repete, pode respirar normal. Se repete, então está com cálculo aproximadamente de um milímetro, um milímetro e meio. Está metade de um grão de um arroz. Nesse caso, o que é? Respira fundo. Isso. Então se repete de novo. Bom, nesse caso aqui, 90% de todos os cálculos, 90% dos cálculos renais, ele sai sozinho. Porque a gente faz um tratamento clínico, tá? E medicamento para tirar a dor, para ajudar a delatar o canal. Então normalmente, 90% dos cálculos saem sozinho. 10% não sai. Aí tem que fazer a litotrepsia. Ou seja, quebrar o cálculo através do laser. Ou passar uma sonda pelo canal da urina, né? E pescar o cálculo ali em cima, tá? Passa um catéter pequeno, tá? Que é tipo dupla J, para delatar o canal. E aí pesca o cálculo. Mas o cálculo dele é tranquilo. Vai ser parte normal, tá? Não vai precisar fazer cesárea não, tá? A gente brinca, fala que é parte normal, aquele que vai descer só. Mas é um quadro tranquilo. Uma dica de saúde do médico da família, o doutor Jamal. Preocupado sempre com a saúde, com a qualidade de vida, com boa saúde. Então hoje nós falamos, explicamos de uma maneira prática e teórica, de um caso de cólica renal. Na próxima nós vamos falar sobre outro caso, caso de retenção urinária. Aquele paciente que não faz o preventivo da próstata e acaba causando uma retenção urinária, ele tem que passar uma sonda e aí ele fica com a sonda, aquele coletor, que talvez no início dessas filmagens, vocês tiverem a oportunidade de a gente filmar um caso de um paciente. Então, um abraço a todos vocês e até semana que vem com nova dica de saúde do médico da família, doutor Jamal. Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos trazer um tema de grande importância para vocês, que é a importância do ultrassom no diagnóstico de muitas doenças. O ultrassom é um aparelho simples, como vocês estão vendo. Na década de 80, quando surgiu o primeiro aparelho de ultrassom, e eu me lembro muito bem, eu era ainda acadêmico de medicina, se me engano estava no segundo ou terceiro ano de medicina, e a doutora e a professora Rosa, naquela época, que hoje é da clínica Sonimed, era a pioneira em fazer ultrassom no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, e principalmente aqui em Campo Grande. Era um aparelho tão simples, mas dava muita repercussão. E o ultrassom é um aparelho, como vocês estão vendo, é simples, que tem de várias marcas, de várias fábricas, tem da Toshiba, tem da Sony, da Philips, enfim, muitas marcas importantes e famosas que fabricam esse aparelho. Então hoje é comum, hoje em cada consultório médico, você encontrar um aparelho desse. Por quê? Porque esse é um aparelho de grande importância. Ele vê a parte abdominal totalmente, vê o fígado, a vesícula, a pêndice, ele vê também o baço, o pâncreas, a bexiga, a próstata, o útero, os ovários, enfim. É um exame de extrema importância para a confirmação do diagnóstico de muitas doenças. Sem falar da importância para a gestação também. Aquela mulher que está grávida, que está esperando o nenê, esse ultrassom que vai definir quatro meses, cinco meses de gravidez, o sexo do bebê que vai nascer. Vai dizer também como está esse bebê dentro do útero da sua mãe, como ele se encontra, se tem alguma doença genética, se tem alguma anomalia. Então esse aparelho passou a ser muito importante para o médico, para a confirmação do diagnóstico, e também passou a ser o aparelho mais seguro e que transmite segurança para o paciente. Às vezes você está com um caso de apêndice, que você fica com aquela dúvida, além do exame de hemograma, o exame de urina, você faz o ultrassom e certamente você chega ao diagnóstico. Dentro da minha área como urologista, eu posso afirmar para vocês o seguinte, ele é um aparelho de grande importância, que auxilia os urologistas nos diagnósticos de cólica renal, vê os cálculos, as pedrinhas nos rins, no oreter, na bexiga, vê também o cisto renal, vê aqueles processos inflamatórios, aqueles processos infecciosos dos rins, como o pielonefrite, e outras doenças que acometem o trato urinário. E ainda também vê a bexiga, a próstata, com ele a gente pode saber o tamanho exato da próstata, se a próstata está inchada ou não, se tem alguma prostatite, se tem algum quadro. E na bexiga também a gente vê se tem algum tumor, algum tipo de câncer de bexiga, fora também os tumores que acometem os rins. E ainda também ele auxilia muito os urologistas na parte da infertilidade masculina, onde a gente pode com certeza fazer o tração da bolsa escrotal e ver como estão os testículos, se tem alguma dificuldade, se está inchado, se tem alguma orquite, hidrocele, etc. Todas as doenças ligadas ao trato urinário. Por isso que hoje a ultração é um exame comum, que todo médico, não só da minha área como urologista, ele pede para complementar e bater certeza e confirmar o diagnóstico. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dor crônica no seu abdome ou alguma região, procure o médico que certamente vai pedir a ultração. Além disso também, eu estava esquecendo, que a ultração também hoje, existe a ultração de terceira, quarta geração, que dá para ver também as juntas. As juntas. Porque tem algumas, muitas doenças ligadas ao trabalho, que é a LER, que são doenças ocupacionais, são doenças profissionais que o funcionário adquire durante o exercício da sua função e começa a ter tendinite, porcite, tanto no joelho, no pé, na mão, no braço, no cotovelo. E a ultração, com certeza, ele auxilia muito para ter o diagnóstico certo e correto. Então, por isso que eu volto a dizer para você, que você que está me assistindo, da importância de fazer esse exame. E ainda, se você tem uma dor crônica, uma dor de longa duração, que você não chegou ao diagnóstico, com certeza, procura o seu médico, que ele vai pedir esse exame e você vai fechar o diagnóstico e fazer o tratamento e com certeza você vai voltar à sua atividade normal, tendo uma vida boa e uma qualidade de saúde muito melhor. Essas foram as dicas de hoje com o Dr. Jamal, o médico da família, que sempre se preocupou com a sua saúde, com a qualidade de vida, que isso é importante, que é isso de grande importância, porque a saúde vale tudo. Sem saúde, a gente não tem nada. Dr. Jamal, o médico da família, dando mais uma orientação para a sua saúde. Dr. Jamal, o médico da família, com a qualidade de vida.